Eu jogo as mãos para o céu porque me deste vida Sempre te louvarei Eu jogo as mãos para o céu porque me deste vida Sempre te louvarei Nunca senti assim Sua alegria transborda, domina todo o meu ser Eu encontrei seu amor, ele é tudo que eu preciso pra viver Minha decisão é te louvar Não importa o que venha Eu sei que a resposta é te louvar Pra sempre Eu jogo as mãos para o céu porque me deste vida Sempre te louvarei Eu jogo as mãos para o céu porque me deste vida Sempre te louvarei Eu jogo as mãos para o céu porque me deste vida Sempre te louvarei Eu jogo as mãos para o céu porque me deste vida Sempre te louvarei Minha decisão é te louvar Não importa o que venha Eu sei que a resposta é te louvar Pra sempre Minha decisão é te louvar Minha decisão é te louvar Não importa o que venha Eu sei que a resposta é te louvar Pra sempre Eu sei que a resposta é te louvarei Eu jogo as mãos para o céu porque me deste vida Sempre te louvarei Eu jogo as mãos para o céu porque me deste vida Sempre te louvarei Sempre te louvarei Sempre te louvarei Sempre te louvarei lassen te louvarei Não importa o que venha Eu sei que te louvarei Isso me tin Felam É te louvarei Porque te louvarei Eu sei e se vocês Até mais Qual titles